Olá, bem-vindos outra vez ao meu canal, cheias de novidades agora para este mês. Estava morrendo de saudades de vocês, estava morrendo de saudades de fazer os vídeos, de fazer as maquilhagens para vocês, de mostrar o meu trabalho e estas férias foi mesmo para eu fazer um bocadinho também de reflexão, de cansaço também, serviu para eu descansar porque eu estava com muito cansaço em cima, estava mesmo muito cansada, mas deu para tudo, ainda vou ter aí umas férias assim mais para a frente, mas depois eu também de vos dizer. Também serviu para eu ver o que é que eu havia de fazer, o que é que não havia de fazer, mas quero maquilhagens mais carregadas e quero que vocês também deem a vossa sugestão. Deu para tudo. Deu também para eu fazer alguns trabalhos fora ou domicílio de maquilhagem, mas eu peço desculpa, não os divulguei, devia ter divulgado para vocês verem. Muitos dos trabalhos que eu fiz foram muito, foram fantásticos, tive mesmo um feedback muito bom porque gostaram, mas um erro que foi meu foi eu não vos dar a conhecer através do Facebook as minhas transformações, que eu sinceramente gosto e sinto-me muito realizada quando vejo que o trabalho é reconhecido e aceito e a pessoa fica completamente satisfeita. Portanto, hoje trago-vos uma maquilhagem muito dramática, pronto, daquelas que eu gosto, claro, embora o vermelho não seja a minha cor favorita em sombras, mas é sempre uma cor que vem numa paleta e vocês às vezes não sabem como usá-la. Mas esta cor não vos sugiro agora para o verão, nem de noite, nem de dia, é mais um bocadinho para a estação a seguir. Acho que é mais dramático e calha melhor numa altura de mais frio, pronto. E então acho que é uma boa sugestão agora para o outono e inverno, principalmente para o inverno. Mas pronto, é uma maquilhagem dramática e que acho que vocês podem usar quando quiserem, é claro, isto é a minha sugestão e vamos lá ao tutorial. Então vamos usar como primer de olhos, eu vou utilizar a minha amostra da Urban Decay, eu vou colocar em toda a pálpebra móvel, até a sobrancelha e aqui por baixo também. Ok. De seguida, vou utilizar aqui da minha paleta da Beauty Decay, vocês utilizem um castanho, vou utilizar este castanho, que é um pouco mais neutro, é mate, sem brilho e vou utilizar até com este mais espalmado, mas grande e vou utilizar na pálpebra toda. É um castanho clarinho, eu tenho da minha paleta Beauty Decay, mas vocês podem utilizar um castanho que vocês tiverem em casa, mas o importante é que seja sem brilho. Ok? Eu vou utilizar este, que é para a sombra vermelha que eu colocar, não ficar tão forte e não ficar diretamente na pálpebra. Agora vou utilizar o meu pincel lápis, da Kiko, e vou buscar um preto opaco, eu vou utilizar deste da Make Up For Ever, e vou fazer aqui o V. Eu estou a utilizar o pincel lápis porque faz com que a sombra preta fique mais carregada. E é isso que eu quero. Agora, com o pincel de esfumar, eu vou buscar o castanho inicial, que eu pus na pálpebra toda, e vou juntá-lo aqui com este preto, esfumando também o preto. Agora vou buscar a minha sombra vermelha, e com o pincel de cerdas curtas, que vocês tenham, um bocadinho até pode, eu tenho este assim de cerdas curtas, se vocês tiverem assim um pouco maiorzinho também dá para o mesmo efeito. Vou buscar um vermelho, vamos ver, e vou colocar então aqui na pálpebra, metade da pálpebra, mas vou buscar um bocadinho do preto para poder esfumar o vermelho com o preto. E vou mesmo aqui ao cantinho do olho. Estão a ver? Agora, se vocês em casa tiver pigmentos, que já é muito difícil encontrar, utilizem assim um pigmento. Eu vou utilizar sombra, mas vocês podem utilizar o pigmento que dá um toque mais engraçado a esta maquiagem. Mas como eu não tenho, vou utilizar, primeiro vou utilizar este castanho, estão a ver, até da Body Shop, é um castanho lindíssimo, é o 225, é lindo, tem uns brilhozinhos muito bonitos, e vou com o pincel lápis, vou buscá-lo e vou esfumar aqui no côncavo, ok? E com o pincel enviosado de sobrancelha, vou pô-lo aqui embaixo, que é para dar um ar mais profundo à maquiagem. E vou colocar mesmo rente aos, às minhas, à linha d'água. E agora vou buscar na minha paleta da Sephora, um vermelho, um bocadinho um pouco mais carregado, mais pigmentado, e tem um certo e determinado brilho. O outro que eu pus não tinha brilho. E vou à mesma com, onde é que ele está? Com o tal cerdas curtas, e vou colocar aqui por cima, que é para ver se apanha estes brilhozinhos, assim, que dá um toque mais engraçado à maquiagem. Ok? Pronto. E agora vou buscar, vou buscar o, o que que eu vou buscar? Vou buscar agora o, o lápis preto, e a fazer agora a sobrancelha, mas vou buscar, mas é o lápis preto, e vou pôr na linha d'água. Nós pusemos o lápis, o lápis não, a sombra castanha, e não vai marcar tanto, porque temos também o preto, aqui na linha d'água. Ok? Agora, vou buscar, então, a minha palette da NYX, de Caribbean Collection, e vou buscar este brancozinho, mas assim com um tom, assim, mais beige, com uns brilhos, assim, dourados, e vou buscar o mais, mais esfumar, o comprido, e vou iluminar a minha sobrancelha. Não se esqueçam depois, depois de iluminar a sobrancelha, vão sempre com o pincel de esfumar, retocar o vosso côncavo. Falta agora fazermos o nosso delineado e colocar as pestanas de bestiças. O delineado que eu vou fazer ainda é da Make Up For Ever, esta sombra em gel que eu tenho, está mesmo nas últimas, já coloquei não sei quantas vezes o soro, que o Marmanda me tinha ensinado, porque ele está mesmo na colocar as pestanas de bestiças. A que eu estou a usar é este Ardu, o 70, a nova embalagem, e vou colocar, já coloquei as pestanas de bestiças, agora vou colocar o meu rímel e vou colocar o da Maybelline, o Colossal, tem esta escova assim, fácil de pentear, para vocês juntarem as vossas pestanas com as pestanas de bestiças e dar um ar muito mais natural ao olhar. O olho está pronto, a maquiagem está feita. Um olho super dramático e com uma boca também muito chamativa. É uma maquiagem mais para os dias quentes, mais para o inverno, por exemplo, mas mais querida para festas também. É uma maquiagem que carrega muito na sombra, que carrega também muito nos lábios. Eu, pessoalmente, gosto mais, por exemplo, dos lábios nude, com tom de nude. Eu fiz a junção de duas cores. Eu juntei esta cor, o Watermelon, da NYX, que é assim, parece tipo uma cor de tijolo. Não é bem cor de tijolo, é assim, tipo um rosa com dourado, vá. E depois dei umas ligeiras batidelas com... Onde é que está? Onde é que ele está? Com este da Kiko, que é assim uma cor tipo de vinho, é o 914, e deu esta junção um bocadinho mais carregado. Isto é ótimo para quem gosta de maquiagens mais carregadas. A minha sugestão, e é aquela que eu mais prefiro, porque lábios muito carregados, com a maquiagem já carregada, não é o meu género. Portanto, eu vou-vos dar a minha sugestão, que é um bocadinho mais nude. É aquela que eu prefiro, que é uns lábios mais nude, e até tem um subton mais de rosado, que é o que eu prefiro. Eu juntei o 901 da Kiko, que é este tom assim, nudo, mas com um subton de rosado. E juntei o gloss das quatro cores da Sephora, e então foi este o mais também nude. É a cor que eu acho que fica melhor. Mas esta maquiagem foi diretamente proporcionada para pessoas que gostam de maquiagens mais dramáticas, mais intensas, e especial mais para a estação que vem a seguir. Mas também pode ser usada para uma festa, como é lógico, de acordo com a vossa personalidade, tem que ser a maquiagem. Os produtos que eu usei no rosto, foi a minha base, a Cordon Perfect da L'Oreal, o N4, o beige, que é a cor que eu me sinto mais à vontade agora no verão, que está um bocadinho mais bronzeada. O meu bronzer da H&M, porque quis um contorno um bocadinho mais ligeiro, visto que os olhos já estavam muito carregados. E utilizei como blush o meu da Kiko, o cor 100. Vermelhos, quer na boca, quer nos olhos. Eu acho que combina sempre bem os tons de castanhos para as bochechas. É o que eu recomendo mesmo, porque acho que é o que fica, é o que cai bem. De resto, já apresentei os meus produtos. A lista dos produtos vão estar aqui embaixo. Espero muito bem que tenham gostado desta sugestão. Vocês podem trocar sempre o vermelho por um rosa. Se vocês fizerem este esfumado com o rosa, até dá para o dia-a-dia, embora esta maquiagem seja mais virada para a noite. E vocês sempre podem trocar a cor preta pela uma cor castanha, ficando muito bem esfumado. Esfumar é sempre aquela base de maquilhagem que nunca sai da moda. Mas espero muito que vocês tenham gostado desta sugestão, que vocês façam também aí em casa. E... beijinhos! Até a próxima semana! E agora, vou utilizar o hot fake, mais dourado. E agora vou iluminar, vou focar a sombra.